Quando Penso em Você Quando penso em você Deixo os olhos de saudade Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos bons Em versos tristes que invento Em aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser Mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou famoso pra tanta tristeza Meus cheiros de coisas e cuidemos da vida Chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta todos sem ter visto a vida São as águas de mar se fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Quando penso em você Encho os olhos de saudade Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos bons Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser Do mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu só queria ser Do mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou famoso pra tanta tristeza Fechando de coisas que lembram da vida Até que chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta todos sem ter visto a vida São as águas de mar se fechando o verão É a promessa de vida no teu coração E nos arrasta todos sem ter visto a vida no teu coração